E aí meus amigos, como é que você está bom demais? Esse aqui está 100% Galera, o vídeo de hoje Vai ser mostrando, remanejando Alguns boi ali Lote de boi que nós temos Para outro pasto Eu vou estar registrando E vocês vão estar acompanhando na lida de hoje Vamos ver se vai dar tudo certo Se vai ter algum atrapalho Se Deus quiser vai ocorrer tudo bem Eu vou estar registrando Para você estar acompanhando aí, beleza? Tamo junto pessoal, segue o vídeo aí Nós estamos em três Três vaqueiros Lá na frente ainda a Geovana Lá atrás está o Roberto Lá atrás Está vindo cá Pega o Estrela Está o Pitiço E esse aqui é Moreno Solzão Solzão já está quente moçada É umas oito horas E a boiada está toda ali Em roda do coxo ali Vamos estar reunindo eles ali Vamos pegar esse corredor aqui Eles vão sair num pasto Lá atrás Lá no pé daquela serra Lá no fundo lá Fazer uma boiada mansa Acredito que vai vir tudo Beleza Olha os búfos aí Boa Pastando na graminha nova Capimzinho novo Estão aí Só que engorda Bicho é um manso Mostrado São manso Ali tem Uns brancos e pretos Albino Olha lá Búfalo Esse aqui é o mais novinho Da manada Essa aqui é a morena A morena vai atenta Aquele ali é um macho Isso aí A boiada está ali Só esperando Para ficar um pasto melhor O pasto que eles estão ali Acabou Aí vamos estar levando lá Naquele pasto lá Está bem melhor o pasto Olha a boiada aí moçada Boi tudo acima de dois anos Dois anos Dois anos e pouquinho Tem que mexer com calma Que os bichos é bruto Começar a apertar demais eles aí Começa a correr aí Dar as caras E não entrar mais não Uma boiada bem mansa Estamos tratando no poxa aí Os bichos é bem calmo Agora é o boi velho É o boi tranquilo Tudo sob controle Por enquanto Olha aí pessoal A boiada já reunida aqui Pé do portão Só tem dois lá em cima Meu irmão foi tomar a volta deles lá Descer eles Já vão Passar no portão ali Começar a descer ele para baixo Acosta a boi Acosta a boi Vou deixar meu irmão encostar mais lá A gente vai aproximando eles aí Estão estranhando um pouco na saída aí Mas vai dar tudo certo Tem uns dois, três boi Bem arisco Moçada Tem que ir com calma Para não Começar a dar a cara aí Fica difícil levar Para a boiada Para a boiada Bota a boi É galera Bichão estão estranhando aí Tem que deixar escorrer lá em cima E vem com eles Beirando a cerca Aí moçada É escorrer aqui Para cima Vem descendo de novo Calma aí Que vai dar tudo certo Bicharada é bruta Não pode apertar muito não Ah na frente já vai um tomando frente lá Fazer o portão aberto lá Que eles vão bater lá Dentro do corredor Bora boi Bora 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 Já tem um brabo já ali Se esfregando Se coçando bichão Agora foi Estão meio teimosos para descer Porque nós sempre chegamos com a ração Estão achando que nós estamos Tendo trazer a ração para eles Se um ver o portão aberto Vai começar a ir Não tem erro A boiada segue atrás Acabou Acabou Aí meus amigos Conseguimos passar eles aqui Já estamos repontando aqui no corredor Mas aí de boa Estava com medo de passar lá por causa do choque Até perto do portão Deu um pouco de trabalho para passar lá Vamos embora E aí E aí Tchau, tchau 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 Só soltar a boiada aqui Bora Bora Vai Deixar mais aqui, moçada Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Está no meio de setembro aqui em Mato Grosso É uma raridade ver um capim verdinho assim, ó Conseguimos segurar esse piquete aqui Acabaram de chegar esses bois aí no ponto de venda Estão doido para comer um capim verdinho, quando estava um capim seco, estava ajudando mais na ração e cana triturada Vem, vamos ver que o capim está aqui, vamos engordar logo Vem, 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 vem Bora! Esse bicho vem pastando louco de fome capim verdinho difícil eles acharem vem aô aô deixa eles aprenderem onde é água abre oi 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 ali é um bebedor de água ainda vai estar apoiando os coxos para ração embaixo dessa árvore próxima água e esse aí moçana feito de serviço graças a Deus deu tudo certo um pouquinho de trabalho lá para tirar ele daquele pasto a gente desconfia que o choque que nós põe o próximo ao portão lá estava com medo de passar mas devagarzinho foi indo até eles passarem lá passou tranquilo é só deixar os bichinhos acalmar aí trazer o coxo e dar ração para eles e aí e aí e aí moçada já chegamos aqui na mangueira agora é só desarriar a tropa e aí eu dei uma cansada boa morena morena tem uma certa idade ó já está cansada bichona ali a estrela ali está o pitiço carrapicho carrapicho é morena cansou morena oi bichona mas é isso aí meus amigos esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado aí quem não for inscrito se pudesse se inscrever no canal a gente agradece beleza tamo junto valeu forte abraço para todo mundo aí fiquem com Deus até o outro vídeo